Eu aprendi a cantar, andando em terras molhadas, lá no sul lidando os campos, pensando em minha moda. Eu aprendi a cantar, e eu aprendi a cantar, e eu aprendi a cantar. Eu aprendi a cantar, e eu aprendi a cantar, e eu aprendi a cantar. Eu aprendi a cantar, e eu aprendi a cantar, e eu aprendi a cantar. Eu aprendi a cantar, e eu aprendi a cantar, e eu aprendi a cantar. Amém. 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 Com mais uma moda, o Gavião. Amém. 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 Saiba eu lá no meu norte, me passar um grande placa, amém. Deu volta abaixo da lenha, deu volta abaixo da lenha, onde estava a criação. A lenha apertada, saí lá no pé da fronte, vi passar um gavião, vi passar um gavião, estava eu lá no meu monte. A nossa terra é alvito, que eu não posso olhar, toda a gente nos conhece, toda a gente nos conhece, pelo modo de cantar. Viu passar um gavião, deu volta abaixo da lenha, deu volta abaixo da lenha, onde estava a criação. A lenha apertada, saí lá no pé da fronte, vi passar um gavião, vi passar um gavião, Cava eu lá no meu monte. O grão, e abraço adorado e celeste, desvém do sol agreste, doirando voz as espigas, E em feroz, de todas as tempos, o marmo de cantar. A lenha, em feroz do sol, o marmo de cantar. O sol se processa, o sol ferido e sem pressa, queima mais a fé pronunciada. Com suor às gás camisa, homem queimado mais fica, e a vida é feita de braça. Com suor às gás corto, e os chefeiros vão sem fã, sem parar o seu amor, e o seu cantar é doente, e é certo que é poeta, e é verdade, que é bem só. O sol se processa, o sol ferido e sem pressa, queima mais a fé pronunciada. Com suor às gás camisa, homem queimado mais fica, e a vida é feita de braça. O sol se processa, o sol ferido e sem pressa, queima mais a fé pronunciada. Com suor às gás camisa, homem queimado mais fica, e a vida é feita de braça. Muito obrigado. E para terminarmos, agora com uma canção mais alegre, que fomos testar ali, perto de Vila de Frados. É Vila de Frados. O Senhor é a sua cor, o teu corpo, o teu coladar. Tanto amantejo, morno-se o sabor, neste desejo de saber cantar. E onde frato já não tem abado, mas cheia de igrejas que são cantidais, os seus palhentos são o que brilharem, são de beber e chorar por mais. E onde frato já não tem abado, mas cheia de igrejas que são cantidais, os seus palhentos são o que brilharem, são de beber e chorar por mais. E onde frato já não tem abado, mas cheia de igrejas que são cantidais, os seus palhentos são o que brilharem, são de beber e chorar por mais. E onde frato já não tem abado, mas cheia de igrejas que são cantidais, os seus palhentos 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 são cantidais. Os seus palhentos são cantidais, os seus palhentos são cantidais, são de beber e chorar por mais. Os seus palhentos são cantidais. Os seus palhentos são cantidais. Os seus palhentos são cantidais.